Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Abrir a Caixa, o unboxing deste canal e hoje é um jogo muito, muito bonito e é o Celtai ou Celtai da Pitágoras Games, editora portuguesa Pitágoras Games e sem dúvida esta box art deixou-me completamente embevecido. Não só os olhos são brilhantes como o torque, como o pormenor dourado, houve sempre um bocado aquela crítica, ah e tal usar o, não há o nome do box, do jogo na frontaria, não importa. E a estragar certamente esta linda, linda capa, uma expressão espetacular da Boudicca, muito, muito bom. E está aqui a traseira, uma pequena descrição do jogo em português, em alemão e em inglês. Temos aqui também o aspecto geral deste jogo e é um jogo para 1 a 4 jogadores com 10 ou mais anos de idade e durante 50 a 100 minutos. É um jogo médio, pelo que sei, e bastante curioso, mas já vamos ver mais dele. E vamos abrir a caixa. Começamos logo com o que parece ser o tabuleiro principal do jogo, vamos já abri-lo, ou seja, por isso, já aqui abri-lo, também, aqui está ele. Arte de Mico, assim como aquela, também, a arte do jogo. Temos aqui, então, parece ser aqui uma zona central, uma espécie de marrondel, onde vamos fazer as várias ações. Temos aqui as várias aldeias das tribos cheltas, vários sítios para fazer, então, ações, muito, muito interessante. Colorido também, estas aldeias não precisavam de ser coloridas, mas são para destacar, com certeza, se não era tudo ou muito castanho ou muito esverdeado, e assim dá um aspecto mais de impactante no jogo. Continuamos aqui com componentes de madeira, discos, cubos, castanho, azul, verde e branco. Parecem ser, sem dúvida, as cores dos jogadores, ou então não, se calhar não. Se calhar as cores dos jogadores são as outras dali. Vamos ver. Aqui estão mais cubos, discos, e mais cubos e discos nas cores verde, azul, branco e castanho. Aqui estão mais discos, e aqui já estão outras cores. Existem, então, várias cores, e também vários desenhos, e todos gravados. Muito bom. Portanto, aqui o vermelho certamente terá a ver com guerra, o azul com misticismo e religião, como vocês podem ver aqui, tem isto. O verde, comida e agricultura, o amarelo, há de ser, portanto, criação, portanto, manufatura, artesanato, é isso. E o cinzento, o cinzento tem a ver com os druidas, portanto, também a religião, isto há de ser outra coisa. Poderio, militar, não, militar não, é tipo, certo, se calhar, muito possivelmente, política. Torque, se não estou enganado, era o símbolo do rei ou do líder tribal celta. Está aqui, então, um pequeno bloco de pontuação, saquinho de pano e saquinhos de plástico, sempre bom. Aqui uns cilindros pretos e uma espécie de um peão endereçante preto, certamente há algum tipo de, tipos de marcadores. E aqui está o que acho serem, tabuleiros pessoais dos jogadores. Aqui está, fichas, aqui uma parte de, mais fichas, mais tokens, mais tokens, certamente de bónus. Aqui estão os livros de regras, em português, em alemão e em inglês. Vamos ver, então, em português. Uma pequena descrição, Pitágoras tem sempre uma pequena descrição histórica. Aqui os vários componentes. Os vários líderes e, novamente, aqui uma espécie de introdução aos vários líderes celtas. Muito interessante. E cartas e os bónus. E aqui estão as cartas. Vamos aqui, muito giro. Os vários tipos de edifícios, talvez. Ou, exato. Ou então, de aldeias. Variedade, são, gosto destas cartas bonitas. Tudo muito a ver com a parte militar ainda. Vamos ver se é só mais alguma coisa que não seja militar. Então, este símbolo aqui é o símbolo militar. Mas, parece que não, porque é exatamente nada. Está aqui. Aqui os... Sim, estas cartas são todas militares. Aqui está, começa os líderes. Ambióricos. 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 E aqui... Fabulosa. E o jogo parece muito, muito interessante. E eu adoro cultura celta. Adoro celtas. Fascinam-me os celtas. E, portanto, é um jogo que eu estava muito, muito à espera. E, eventualmente, certamente vai haver um vídeo de como é que se joga este celtai ou celtaia. E, pronto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para mais vídeos. E até ao próximo vídeo.